Oferecimento, Stalo Supermercado. Agora, três lojas para melhor servir a família piuiense. Muito bem, vamos então seguindo com a nossa novela da vida real, estrelada pelo Deco do Stalo. O grupo Stalo está fechando, não se esqueça, com chave de ouro, o ano de 2014. Segue aí. Agora, o Deco, as pessoas acreditam que nós estamos vivendo uma crise nesse momento. Nesses 35 anos de história, vocês viveram muitas crises? Luciano, desde quando eu entendo por gente, os 12 anos, eu vejo falar em crise. Lógico, crise existe, a gente, como pequenos empresários, a gente passa por momentos difíceis, mas nada que não possa ser contornado. E a gente aproveita as crises para poder ser criativos, criar coisas, criar mais trabalho, e realmente trabalhar mais. As crises sempre ajudam. Essas crises são passageiras, sai uma, logo, logo vem outra, a gente tem que poder assimilar as crises e contorná-las. E é o que nós sempre fizemos. O Deco, qual é o segredo para a pessoa descobrir e permanecer naquele caminho? Descobrir que é aquele e permanecer naquele caminho, não desistir? Desistir, Luciano, primeiro vem a necessidade. Depois de você ter uma necessidade de querer fazer, nós, por exemplo, optamos pelo caminho de restaurante, que o meu pai já mexia com bar e etc., então foi uma sequência. E, então, nós persistimos nesse ponto, é o que a gente tinha mais ou menos uma noção do que poderia ser. E culminou que realmente nós nos demos bem, graças a Deus, todos gostaram de trabalhar, e continuamos crescendo nessa área de alimentos e bebidas, hoje também de hotelaria também. Pois é, agora deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando da sua experiência pessoal, sua experiência de vida. Suponhamos um jovem hoje, com 12 anos, 15, 17, como você tinha, vivendo essa mesma experiência sua. Seis irmãos, família pobre, sem recursos, órfãos, a mãe sem uma profissão definida, essa coisa toda. Você acha que é possível repetir essa história nos dias de hoje? O que o jovem, nessa situação hoje, teria que ter para conseguir alavancar essa família? Luciano, os tempos mudaram, mudaram e muito. Hoje, por exemplo, um menino de 12 anos não pode mais trabalhar, ser remunerado, nem nada. Temos um código aí, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que proíbe isso. Então, o mundo diferenciou muito. Mas, indiferentemente dessa mudança, a pessoa, se quiser, ela vence. É só procurar ser objetivo, ter força de vontade e não ter, principalmente, preguiça. Mas é mais difícil do que ele ceder às tentações do mundo de hoje, não é, Deco? Porque muita gente vai pelo caminho fácil. É mais fácil se tornar um traficante, é mais fácil se tornar um bandido, às vezes. Com certeza, Luciano. O mundo do crime é muito mais tentador. O tráfico te dá muito mais dinheiro, te dá liberdade. O roubo, mesma coisa, em termos financeiros, rende muito mais do que trabalhar. Às vezes, uma pessoa trabalha o dia inteiro para ganhar 80, 100 reais. O ladrão, em poucos minutos, ele ganha muito dinheiro, mas que não leva a nada. O final de vida dessa pessoa não será, bom, será trágico, como a gente tem visto aí. Mas as coisas que você consegue, com o trabalho, com o suor, são muito mais valorizadas. Muito bem. Isso aí é uma boa lembrança, uma boa advertência para muita gente que está nos assistindo aí. Deco, vamos encerrar. Agora eu queria te fazer uma pergunta desse momento atual da sua vida. Em que momento que surgiu essa ideia de entrar para a política e por que essa ideia de se tornar prefeito de Pinhoí? Isso para a gente encerrar a nossa entrevista aqui. Bem, Luciano, antes de responder essa pergunta, eu vou responder, eu vou falar a respeito da nossa família. Nós somos seis irmãos, todos sócios nas empresas. Nós não temos um chefe, nós nos respeitamos um ao outro. Mas você é o cacique dessa história aí, todo mundo fala, vem aqui tomar bênção, essa coisa toda. Você sabe disso. Isso, igual você falou no início, eu comecei e eles foram seguindo a nossa trajetória. Mas não existe isso cacique, não. Nós todos nos respeitamos mutuamente, admiramos um ao outro e temos muito amor um pelo outro. Quer dizer, nós administrando nossas empresas em conjunto, não tem um chefe ou alguém. A não ser quando alguém machuca a gente, aí tem sim, todo mundo está junto. O que com relação à sua pergunta, Luciano? Com o passar dos anos, você vai adquirindo experiência, eu já fui, participei da vida pública de Pinhoí, já participei de entidades aí, eu achei que era o momento de eu dar a contribuição de minha experiência de trabalho para com a nossa cidade. E por isso eu quis, quis pleitear o cargo de prefeito de Pinhoí. Mas o que a gente sente é que Pinhoí nos doou muita coisa. Por exemplo, hoje nós somos uma firma estabilizada em Pinhoí, temos aí o carinho das pessoas de Pinhoí. Então a gente achou que era o momento de poder devolver um pouco daquilo que recebemos de nossa cidade. Muito bem. Então está aí um pouquinho do Grupo Estalo e muito do Adeberto José de Mello, nosso prezado amigo Deco. Eu acho que é uma boa história e uma boa lição para esse fim de ano. Odeco, muito obrigado pela sua entrevista, parabéns pelo seu sucesso, que todo mundo sabe que foi absolutamente merecido, foi conquistado com muita garra, e parabéns por vocês serem esse exemplo para Pinhoí. Muito obrigado. Muito obrigado, Luciano. E antes disso, quero desejar a todos aí um Feliz Natal, um ano cheio de paz, prosperidade e saúde. Um abraço a todos. Obrigado. Pioí na TV Oferecimento Estalo Supermercado A.